Irlanda, então, é uma festa típica irlandesa, vou deixar algumas fotos passando por aqui, dos irlandeses todos de verdinho, parecendo duendes como no pica-pau. Então vamos, fale, fale, vá para o inferno! Bem-vindo ao seu lar, Otto! Quer dizer que conseguiu voltar ao seu lar antigo? E mora o Patrick Deys, que é o Saint Patricius Deys, que é no dia 17 de março, com hambúrgueres verdes por alguma temporada. E, claro, com a cerveja verde, que é muito típica da regia, fazer nada além do seu serviço escravo, obviamente. Então, só para vocês entenderem, num resumo, o Saint Patricius, Saint Patricius, é isso aí, o Patricius Patrick, ele é o padroeiro da Irlanda, tá? E a figura dele é muito icônica, se mistura a alguns mitos, algumas coisas assim, meio enigmáticas, inclusive bruxaria, né? Porque, afinal de contas, é a Irlanda, a Irlanda sempre tem um pouquinho de contos sobre bruxaria, tá? E aí